E bom pessoal, antes de começar o vídeo, quero dar um aviso importante para vocês aqui do canal pessoal Pessoal, vamos lá bater pessoal a meta de 2k de inscritos pessoal, isso mesmo, já tá quase perto pessoal de não chegar os 2k Vamos lá bater 2k pessoal, vocês são foda e pra vocês tá me ajudando a chegar a 2k aqui pessoal O canal aqui, nosso canal pessoal, não é meu, nosso canal pessoal, pra não estar batendo 2k inscritos Só basta pessoal, você acessar meu canal e clicar em inscrever-se e ativar as notificações pessoal Ative as notificações aqui pra receber todos os meus vídeos pessoal, que quando eu mandar vai aparecer a notificação com meus vídeos pessoal E é isso, esse era o vídeo que eu queria mandar pessoal, e é isso, vamos lá pro tutorial E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais vídeos aqui no meu canal E hoje pessoal, eu vou estar ensinando vocês o tutorial de como eu tava se instalando no game Stalker Clay Sky pessoal, o jogo vai vir na sua tradução em BR pessoal, português BR aí pessoal O jogo vai estar completo pra vocês, e o jogo é bem leve pessoal, qualquer PC vai estar rodando o jogo aí O jogo é bem leve, jogo de PC fraco pessoal, e vocês vão precisar apenas do programinha torrent pessoal Você está baixando o jogo, o jogo também é bem leve, você está baixando, não pesa muito pessoal no seu PC E é isso, vamos lá pro tutorial, a primeira coisa que você fazer pessoal, é baixar o jogo e a tradução pessoal A tradução é bem levinha pessoal, é só esses esses cabates aí pessoal que você está baixando E é isso, vocês vão baixar o jogo, vou terminar de baixar pessoal, você vê onde você salvou a partida do jogo No meu caso você vem de escuder e download Aqui você vai procurar a pastinha, no meu caso está aqui Stalker Clay Sky Pessoal, aí vocês abrirem ela, aí depois vai ter todos esses arquivos aqui pessoal Você vão vir apenas nesse setup Stalker aqui pessoal, que está com o CDzinho amarelo Botou direito e escute ele como administrador Aqui pessoal, como vocês podem ver, o instalador já abriu, vocês podem fechar bem de trás E aqui pessoal, vocês vão vir na opção Options E aqui o diretório você vai instalar pessoal, se vocês quiserem mudar, vocês podem estar mudando Mas no meu caso eu vou deixar nesse diretório mesmo que apareceu pra mim pessoal, no padrão E pronto, e vocês vão deixar essa caixinha pra criar um encontro desktop pessoal E vocês quiserem mudar o Superting Browse aqui pessoal, o diretório Mas no meu caso eu vou deixar no padrão que apareceu aqui pessoal D Games Instalados E vou marcar essa caixinha pessoal Pra acertar os termos e clicar em Install Agora aí pessoal, é só vocês aguardarem a instalação Quando termina a instalação, eu estou de volta com o vídeo Pronto pessoal, aqui já terminou a instalação do game aqui pessoal Agora vai aparecer essa caixinha pra vocês pessoal E vocês não vão estar apertando em Launch Game pessoal Só vão estar clicando em Zit pra nós estar instalando a tradução do game agora Agora aqui pessoal, na tradução, vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem Vocês vão executar a tradução pessoal, botou direito em cima dela pra nós estar executando Execute como administrador Aqui pessoal, vocês vão apertar em Próximo Aguarda aí pessoal, um pouquinho Agora pessoal, aí vai aparecer aqui Próximo, de novo Próximo E aqui o diretório se instalou o jogo pessoal Se não encontrar automaticamente, vocês vão ir procurar E a gente se salvou No meu caso pessoal, vou procurar aqui Mas o meu já encontrou automaticamente pessoal Só vou mostrar aqui No meu caso foi em meu computador Disco D Game Instalados Stalk Clib Sky Dá um ok pessoal E pronto, já encontrou aqui pessoal Mas caso você não encontre automaticamente Vocês vão vir procurar e procurar a pastinha pessoal Agora é só clicar em Instalar Pronto pessoal, não demorou nem 20 segundos Aí é só clicar em Terminar E pronto pessoal, agora é só abrir o jogo e se divertir Mas antes venha com o botão direito No notário do jogo, propriedades pessoal Compatibilidade Marca essa caixa para executar o programa como administrador Aplique e dê um ok Agora pessoal, só abrir o jogo e se divertir E é isso pessoal Espero que tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Para ver os próximos vídeos Valeu e até a próxima Fui, tchau, tchau